Oi, nós podemos mudar a vida de muitas pessoas e com muito pouco. Eu já vi acontecer, por isso peço a você que preste bastante atenção nesta história. Luizy mora numa comunidade rural no Haiti. Ela é órfã, nem chegou a conhecer o pai e perdeu a mãe com dois anos. Sua família adotiva vive em condições precárias, um casebre de madeira sem banheiro. Muitas vezes tudo que há para comer é um punhado de milho. Em janeiro de 2010, tudo ficou pior. Um terremoto matou mais de 200 mil pessoas e deixou um milhão e meio desabrigadas. O país, que já era muito pobre, ficou com menos recursos ainda para ajudar a população. Todo dia, Luizy tem que andar quase uma hora para estudar num barraco improvisado porque sua escola está destruída até hoje. Milhões de crianças como Luizy em todo o mundo sofrem com a falta de seus direitos mais básicos. Elas precisam da sua ajuda. A Padrinha uma Criança pela Action Aid. Com pouco mais de R$ 1,00 por dia, você muda a vida de uma criança como Luizy. Acesse agora mudemavida.org.br ou ligue para 0800 940 4420. A Action Aid beneficia mais de 20 milhões de pessoas no Brasil e em mais de 40 países da África, Ásia e das Américas. Ajudamos as famílias e comunidades a conquistar seus direitos e a mudar suas vidas para melhor. A Padrinha uma Criança pela Action Aid. Com pouco mais de R$ 1,00 por dia, você transforma uma vida e acompanha os resultados através de fotos e mensagens da criança que a padrinha. É emocionante. Eu a Padrinha uma Criança pela Action Aid. A Padrinha você também. Acesse agora mudemavida.org.br ou ligue para 0800 940 4420. Action Aid. Mude uma vida. Mude o mundo. Mude uma vida. 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 Obrigado.